Vamos pra Belém Vamos pra Belém, cara Oh, pra liga do Pará Vem cá, né, Jó? É isso aí, gente É isso aí, cara Perguntaram pra mim Se ainda posso ser É por ele, é rojo E sinto o amor por ele Hoje são muito gentios Amanhã eu te vejo Sem parar e faltando A gente seria tanto Entre tapas de beijos Eu e eu sou dele E sempre queremos mais Sim, de maneira fora Eu saio o amor E ele chama a compra Entre tapas de beijos É algo que eu deixo É só uma ternura Porque eu tenho que ser Eu vou pra loucura E esse movimento Só que ele querendo Esse amor Noitinho Hoje quando eu vejo Meu mundo semelhante Como ele é fácil Nossa, amiga Bora pra cá Bora pra cá Eu te vi aqui Perguntaram pra mim Se ainda posso ser Esco de vergonha Eu tenho ódio E sinto o amor por ele E a gente seria Se a gente for Sútil Amanhã eu te vejo É embora nem voltando A gente se acampar Entre caras de beijos Ele é meu Que eu sou feliz Ele é quem me faz Se ele não se for, eu saio da folha E ele se chama a folha Entre sapas e peixes, a docejo A churra é de luta O que eu não me sinto O que eu não me sinto da cama O que eu não me sinto E esse movimento O que eu não me sinto E esse amor Doitinho O que eu não me sinto E eu não me sinto E eu não me sinto O que eu não me sinto